Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Sejam bem-vindos ao meu canal Se você não é inscrito já aproveita e já se inscreve Como vocês já podem ver hoje Tô fazendo aqui um mini tour pelo cemitério São João Batista de Fortaleza Pra mostrar pra vocês alguns tumbros ilustres e famosos O primeiro, gente é isso aqui Raul Barbosa Ilustre cidadão fortalezense Nasceu em 1911 e faleceu em 1975 Ele que tem muita história na bagagem pra contar e que foi muito importante pra Fortaleza Aqui, gente Caminhando mais por aqui Vou tá mostrando também esse túmulo aqui, ó Mausoléu da Família Barão de Santo Amaro Esse aqui, ó Esse é o mausoléu do Barão de Santo Amaro Certo? Aqui, gente Olha esse túmulo gigante do ex-político do ex-político cearense Caio Prado Caio Prado Certo? Então é isso, gente Vamos continuar caminhando aqui Aqui a gente já tá na parte inicial do cemitério A entrada do cemitério é aqui, ó Certo? E esse é o túmulo do Antônio Caio da Silva Prado Ele que era bacharel e doutor em direito Foi nomeado presidente da província do Ceará Por carta imperial De 25 de março de 1888 Tomou posse em 21 de 4 de 1888 Nasceu em Fortaleza No Palácio da Presidência Em 25 de 5 de 1889 A memória do grande brasileiro Caio Prado É sagrada para o Ceará Esse é o túmulo Muito importante na história do Ceará Gente, eu vou fazer também uma outra parte Certo? Eu vou fazer um outro vídeo Do outro lado do cemitério Na outra parte, tá bom? Mas é isso Curtam, comentem E até o próximo vídeo Tchau, tchau